Muitos anos de vida, parabéns pra você Nessa carta querida, que você é felicidade Muitos anos de vida, que eu vou te apagar, velhinha Vamos cantar, a fé é o que se viajar Parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário Parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário Com quem será, com quem será, o Guilherme vai casar Vai depender, vai depender, vai depender, se a suja vai querer O Guilherme será abençoado O Guilherme vai derramar o seu amor O Guilherme será abençoado O Guilherme vai derramar o seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre ele o seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre ele o seu amor Derrama, Senhor